Olá pessoal, nossa saudação fraterna e amiga a toda a família dos devotos, especialmente vocês que nos acompanham aqui neste quadro Essência Familiar. Queridos, queridas, como é importante o diálogo no lar, na nossa convivência, e nós queremos cada vez mais ter uma relação amorosa dentro das nossas casas, nas nossas famílias. E essa relação, essa convivência, o diálogo, tantos outros valores importantes que nós aqui já conversamos, né Padre D'Alto? Para fundamentar essa casa na rocha do amor, nós queremos voltar o olhar da reflexão aqui hoje para os filhos. Quanto que as más companhias podem ter influência também no comportamento dos filhos? É comum, às vezes, mães, pais partilharem conosco, olha, não estou entendendo o que está acontecendo na amizade dos meus filhos, na escola, em outros ambientes que eles frequentam, também nas redes sociais. Como que é a hora de conversar sobre tudo isso? E como conversar sobre tudo isso? Papai e mamãe, tem jeito de alguém não ser influenciado? Você, pai, é influenciado por quem? Você, mãe. Quem é que você mais escuta? Por que preocupar tanto com o filho ser influenciado e não se preocupar que ele influencie? Por que que meu filho, meu sobrinho, meu primo, é mais vulnerável que qualquer outra criança só porque é meu filho? E não há como escapar, na cultura atual, de a gente ter vozes diferentes vindas em todas as direções, muitas profundamente sedutoras. O que é que seduz uma criança hoje? Mesmo brincando no celular, que tipo de jogo seduz? Então, educar é também mostrar a capacidade de não apenas ser influenciado, mas influenciar. Não existe criança liderando? Meu filho, minha filha, meu primo, minha prima, meu sobrinho, minha sobrinha, podem liderar. Elas vão influenciar. Eu temo que essa questão do medo de ser influenciado, é porque não se dá aos filhos critérios de defesa. Não se esclarece devidamente. Tomemos mais claramente uma criança que é mais tímida. Se ela não for advertida, ela vai ser objeto de gozação na escola. Ela tem que ser advertida. Mas toma a turbulência da adolescência. O mundo de curiosidade, tanto da criança quanto do adolescente. Esse interesse de ouvir o que não ouviu, de ouvir o que ainda não ouviu. Será que dentro de casa, papai e mamãe, conversa com a filha, com o filho, adolescente, sobre a sexualidade, com toda clareza, para mostrar qual é a forma que eles devem lidar com a sua própria evolução. E que formação de consciência crítica, critérios eles têm para avaliar as sugestões dos outros. É um problema de formação. Formar a consciência para ser sujeito e não vítima. E pior, não ser escravo de nada. Esse processo educativo exige que os pais de hoje saibam de jeitinho que tem competição de influência na vida dos filhos. Na escola, no meio dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, da internet, das frequentações, das buscas que se fazem. São parceiros educativos dos pais. Os pais têm que saber onde eles estão bebendo, onde eles estão visitando, com quem eles querem sair, com quem eles estão saindo. E depois, sobretudo com os adolescentes. Família não é democracia. Família é uma instituição participativa. E o adolescente tão abusado, que quer ser um libertário de todo mundo, ele tem que saber que ele depende da responsabilidade de papai e mamãe até os 17 anos, pergunto a lei. Essas coisas têm que ter muita clareza. Não ser um coitadinho que pode ser mal influenciado. Mas tem exemplo mal, mas às vezes, mal exemplo dentro de casa. Será que nas nossas casas não existe mal exemplo? Então, formar consciência que tenha critérios, valores para serem salvaguardados e capacidade de não ser ingênuo. Acorda os filhos para uma lucidez diante da realidade diversa. Confia na verdade que cada um é capaz de buscar o melhor. Mas, satisfaça em casa todas as curiosidades, as mais estranhas que uma criança ou que um adolescente possam ter. Eu tenho encontrado muito adolescente ultimamente. Eles vêm conversar, e estão doados com a opção de coisas. Eu sempre pergunto assim, que mulher que você pensa que vai ser a partir agora dos seus 14 anos? Não, nunca pensei nisso, não. O problema é como? A coisa mais importante nesse momento, você está se tornando uma mulher e não sabe quem você quer ser? Conversa com papai e mamãe. Que mulher você deve ser? Ou que homem você quer ser? O risco é que nesse momento está todo mundo preocupado com carreira. e desocupa a consciência dos critérios. É trágico. Vamos saber aquilo que é essencial para a nossa vida. Vamos saber unir para que todas as crianças, adolescentes, jovens, tenham um desenvolvimento integral. Dê a sua bênção para todos nós, Padre Dalton. que desça sobre todos os filhos e filhas, adolescentes sobre tudo, sobre cada papai e cada mamãe, a ternura e o dom da lucidez do Divino Espírito Santo. Luz nos corações. Sobre todos, a ternura e de Deus que nos purifica e nos liberte de toda a ingenuidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa bênção é para você, para a sua família e que os critérios da palavra de Deus possam ser parte, integrantes na vida de nossas famílias. Muito obrigado, Padre Dalton. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Padre Dalton.